O meu nome é Rosa Nogueira, tenho 68 anos, sou presidente do grupo Doutora Nunca Mais de São Paulo e faz 50 anos que eu sou jornalista, sou diretora do sindicato também do jornalista de São Paulo. Eu fui presa política, fui presa no dia, na madrugada de 4 de novembro de 69. Foi o pior dia para o Brasil, porque nesse dia mataram o grande Carlos Marighella. Respondi processo pela ANN, fiquei nove meses na prisão, depois de vários anos fui absolvida. Agora, o grande problema é que quando eu fui presa, em 69, em novembro, eu tinha um filho de um mês e eu fui presa pelo Espadrão da Morte, pelo delegado Fleury, que queria levar meu filho para o Juizado de Menores. E eu falei que se ele fosse para o Juizado, eu não seria presa. Ele disse que ia usar violência, falei, é o máximo que você pode fazer. Porque quem fez a luta armada contra o povo brasileiro foi a ditadura. A ditadura foi uma noite negra sobre o Brasil. Todos os de nossos direitos foram suprimidos. A luta dos sindicalistas no Brasil, que veio se juntar à luta já do povo brasileiro, foi fundamental para a conquista da democracia. Eu me orgulho muito de ter feito parte dela pelo Sindicato dos Jornalistas de São Paulo. E me orgulho muito de ter como companheiros todos os outros sindicatos, que todos nós nos juntamos pela luta pela anistia ampla, total e restrita, pela direta já, junto com as greves. E nós derrubamos a ditadura, sim. Resistência à tirania é um dos direitos do homem. E nós fizemos a luta de resistência. Nós somos da linhagem de quem resiste. Nós somos da linhagem de quem não aceita nada que não seja democrático e não aceita que suprimo nenhuma liberdade.